Walt Disney, um homem que literalmente transformou sonhos em realidade Walter Elias Disney, ou simplesmente Walt Disney, nasceu em 5 de dezembro de 1901 em Chicago Nascido em uma família de imigrantes, seu pai tinha ascendência irlandesa e sua mãe alemã e inglesa Na época de seu nascimento, seu pai Elias tinha um pequeno negócio de construção civil que passava por imensas dificuldades Antes da família se fixar em Chicago, eles já haviam passado pelo Canadá e viviam em solo americano graças ao auxílio do irmão de Elias, Robert Disney Disney tinha outros 4 irmãos, sendo 3 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova Ainda assim, dois destes irmãos deixaram o lar da família ainda adolescentes em busca de uma vida melhor e jamais retornaram A família Disney viveu uma vida quase nômade ao longo dos anos Além de Chicago, eles se mudaram para a cidade de Marceline, no Missouri e anos depois, se mudaram para Kansas City, onde foram morar em uma zona agrícola Na nova residência, Walt conheceu novos amigos e também foi apresentado às artes como por exemplo, os filmes cinematográficos experiência que mudaria sua vida Desde criança, ele gostava muito de ilustrar e até trocava algumas de suas ilustrações por um trocado junto aos vizinhos Sua especialidade era o desenho de animais, que ele também tinha muito gosto Porém, com o contato com novos amigos, ele decidiu aprender a desenhar profissionalmente e passou a frequentar um curso aos sábados no Instituto de Arte da cidade Aos 10 anos, além de conhecer as artes, ele também passou a trabalhar com seu pai em um pequeno negócio de entrega de jornais Ao lado de seu irmão Roy, os dois percorriam a cidade entregando cerca de 700 exemplares do jornal da cidade todos os dias Eventualmente, mesmo durante a noite, os dois garotos entregavam outros 600 exemplares para os leitores da cidade Inicialmente, todo o dinheiro ganho com o trabalho era dado para o pai Mas, cansado de não ter retribuição direta por seu esforço Walt convenceu um amigo a se tornar seu ajudante E também conseguiu uma forma de prestar serviços para outras empresas Assim, ele criou uma fonte de renda Pouca, mas suficiente para que ele pudesse conseguir comprar alguns doces que eram proibidos em sua casa Em 1917, Elias Disney se tornou acionista de uma fábrica de geleia chamada O'Zell em Chicago Forçando a família a uma nova migração Na cidade, Walter pôde frequentar outros cursos de artes que eram realizados à noite Por lá, o jovem demonstrava seu patriotismo Desenhando várias ilustrações sobre a Primeira Guerra Mundial Em 1918, ele tentou se alistar nas Forças Armadas para participar da guerra Mas foi recusado por ser menor de idade Mas foi recusado por ser menor de idade na ocasião A ideia era seguir os passos de seu irmão mais velho, Roy, que estava no conflito Por conta da negativa, ele decidiu se alistar para a Cruz Vermelha E assim conseguiu ser enviado para as zonas de guerra Se estabelecendo em uma estrutura montada na França Por lá, ele foi motorista de ambulância E para trazer um pouco de descontração naquele momento difícil Ele fez uma ilustração na ambulância Deixando também sua marca pessoal Com o fim do conflito, Walter voltou para casa E foi trabalhar com seu pai na fábrica Primeiro como assistente e depois como vigia noturno O trabalho noturno era interessante para ele Pois permitia que durante o dia ele se dedicasse ao estudo das artes Um ano depois dessa jornada dupla Ele decidiu voltar para Kansas City Para trabalhar como artista profissional Primeiro, ele tentou trabalhar como cartunista em um jornal local Mas foi rejeitado Pois não tinha a malícia necessária para criar sátiras sociais Da maneira que o jornal queria Praticamente, disseram que ele não tinha criatividade o bastante Enquanto não arranjava um trabalho como artista Walter fez alguns pequenos trabalhos temporários Como criador de anúncios para um amigo de seu irmão A experiência rendeu alguns poucos trocados para Walter Mas lhe deu o conhecimento necessário sobre o mercado de publicidade Por conta disso, ele decidiu criar o seu próprio negócio na área Contando com a ajuda de um amigo chamado Yub Erk Iwerks Ou simplesmente Yub Iwerks, que também era cartunista Surgia assim uma empresa de animação chamada Iwerks Disney Commercial Artist Mesmo sem ter um local fixo de trabalho A empresa conseguiu um trabalho junto à editora chamada Restaurant News Para produzir panfletos A primeira experiência foi positiva E a empresa também publicava regularmente Um jornal que continha praticamente somente textos Porém, os amigos sugeriram que a empresa colocasse imagens impressas no corpo do jornal Com o intuito de chamar a atenção das pessoas e conseguir mais clientes A ideia foi um sucesso e em retribuição A editora cedeu para a dupla um espaço para trabalharem no imóvel em que estava No imóvel em que estava instalada O espaço era um banheiro inutilizado Razoavelmente amplo Mas foi o suficiente para Walter e Yub terem um espaço para a empresa Enquanto trabalhava em sua empresa Walter conseguiu um emprego adicional como animador na companhia de filmes Kansas City Film A empresa oferecia um salário muito interessante Para que ele fosse o diretor criativo dos pequenos filmes animados que lá eram produzidos Na companhia, Disney teve um aprendizado enorme sobre animação E sobre a produção de anúncios animados E vislumbrou que aquele trabalho poderia ser o seu novo negócio em um futuro próximo Decidido a tornar a nova ideia um negócio Ele estudou bastante e se inspirou em um livro chamado Animated Cartoons Do autor Edwin D. Lutz Para criar sua primeira empresa de animações A Leffel Grand Studio Em 18 de maio de 1922 Para ajudar no novo negócio Ele contratou seu colega de trabalho na Kansas City Film Fred Harmon Que consigo trouxe o irmão Hugh Harmon E o amigo Rudolf Eysing A empresa teve um razoável sucesso E conquistou diversos anunciantes E em pouco tempo conseguiu capital para criar Dois curtas metragens de animação Baseados em contos de fadas Os curtas seriam distribuídos e vendidos para os cinemas de várias cidades americanas Para isso, Disney entregava as cópias para agentes Que eram responsáveis por distribuir o conteúdo E arrecadar as verbas de cada venda Porém, apesar dos filmes terem sido um sucesso por onde foram exibidos A empresa nunca recebeu pagamento referente às fitas que foram exibidas Por conta desse calote, a Leffel Grand foi à falência E a única fita que sobrou foi uma cópia de Alice no País das Maravilhas Por causa das dívidas, Disney perdeu praticamente todo o seu pequeno patrimônio Só lhe restaram algumas roupas velhas E ele praticamente não tinha dinheiro para comprar comida A situação de Disney era tão periclitante Que ele não tinha mais nenhum sapato social para poder trabalhar Já que o único que tinha estava em posse de um sapateiro Que o reteve, pois Walt não podia pagar o conserto Na época, se apresentar com sapatos adequados a uma reunião Era algo indispensável E ele teve de recusar uma proposta de trabalho Pois não tinha os calçados adequados para fazer a reunião com o cliente O dentista Thomas B. McCurn Thomas queria que Disney produzisse um pequeno vídeo Sobre a importância do cuidado da saúde dentária E após descobrir o motivo da recusa de Disney Lhe deu dinheiro para o conserto dos sapatos E mais um aporte de 500 dólares para a produção do vídeo que queria Uma quantia substancial na época Com o dinheiro, Disney poderia produzir o vídeo Mas não conseguia pagar todas as suas dívidas na ocasião O valor lhe deu oxigênio para continuar trabalhando em novas peças Inclusive, outro trabalho para o mesmo dentista Que consistia em uma peça animada e também uma exibição ao vivo Idealizada por Disney Graças a essa ajuda inesperada Walter conseguiu colocar em ordem sua vida financeira Conseguindo novos trabalhos e o dinheiro necessário para ter uma nova experiência Deixar Kansas City rumo a Hollywood, na Califórnia Onde seu irmão estava residindo A sua passagem por Hollywood seria breve Pois o intuito era ajudar Roy, que estava com tuberculose Mas, chegando na terra do cinema, os planos mudaram Em julho de 1923, ele chegou em Hollywood Onde poderia aprender muito sobre a indústria cinematográfica Com apenas 40 dólares no bolso Uma bobina do filme conceito de Alice no País das Maravilhas E uma camisa social na mala Sem conseguir trabalho por lá, ele se juntou ao irmão Roy E decidiu criar o seu próprio trabalho Juntos, eles registraram a empresa Disney Brothers Cartoon Studio Primeiro, eles pegaram emprestada a garagem do tio deles, Robert Disney O mesmo que havia ajudado a família décadas antes Por lá, eles convidaram uma atriz mirim chamada Virginia Davis Para gravar um filme sobre a obra Alice no País das Maravilhas Até então, ela já fazia pequenas apresentações na cidade E assim, com a ajuda de dois ajudantes contratados Walter e Roy criaram uma série de pequenos filmes Sob a obra que seria batizada de Alice Comedies Roy foi o operador de câmera E Walter o responsável por fazer a animação da produção Para distribuírem os vídeos, eles conseguiram um contrato Com a agência Margaret J. Winker, de Nova York Com o pagamento pelo contrato, Walter conseguiu um escritório E pôde contratar dois auxiliares O animador Rowling Hamilton E o amigo e ex-sócio Ubi Iwerks Tempos depois, a equipe cresceu E ele pôde recontratar Hugh Harmon e Rudolf Ising Que anos depois, criaria a Warner Bros E o estúdio MGM Além dos dois ex-funcionários Ele contratou uma moça chamada Lillian Bounds Que seria responsável pelas tintas da empresa Meses depois, Lillian se tornaria esposa de Walter Apesar do retorno imediato A série Alice Comedies Perdeu sua atriz principal Que não queria mais participar da produção E também perdeu o apelo junto aos distribuidores Na ocasião, as peças contendo pessoas Não estavam mais em alta E a moda eram os personagens animados Como o gato Félix Disney até tentou criar um similar Chamado Július Que interagia na série da Alice Mas que nem de longe teve o mesmo sucesso do concorrente Na mesma época, a empresa recebeu uma proposta Para criar um personagem animado para a Universal Picture Por intermédio do produtor Charles Mintz E assim, Yumi Iorx desenhou o Coelho Osvaldo Ou também conhecido como Osvaldo, o Coelho da Sorte Um personagem que seria o protagonista de uma animação Que tinha outros 26 personagens O projeto foi um sucesso e se tornou bastante popular Entretanto, quando Disney se encontrou novamente com Charles Mintz Para discutir uma verba maior para continuar a produção da animação O produtor ofereceu um valor inferior ao acertado anteriormente O que fez com que Disney ficasse ultrajado Por virtude do contrato, os direitos sobre o Coelho eram da Universal E Disney decidiu por não continuar a produção da animação De sua equipe, o único fixo era Yumi Iorx E por conta da readequação, os demais desenhistas foram dispensados Sem norte, Disney decidiu apostar tudo em um novo personagem A ideia é que ele fosse um animal que inspirasse carinho e admiração Para isso, ele pediu a Yumi Iorx que desenhasse uma série de bichos Em busca daquele que fosse o animal perfeito para uma futura animação Ainda assim, mesmo após várias tentativas, nenhuma era o que Disney queria E o jeito foi recorrer a um antigo desenho feito por Hugh Harman na época da Laugh-O-Gram Um camundongo A ideia inicial era que o personagem se chamasse Mortimer Mas, graças a Lillian Disney, o nome do personagem mudou para Mickey Apesar de não ter sido desenhado pelo próprio Disney A personalidade de Mickey foi toda criada por ele E em boa parte, era um reflexo do próprio Walt Disney Que era conhecido como uma pessoa extremamente tímida Apesar de ter moldado uma persona pública Como um apresentador de ideias e dono de um estúdio de filmes O personagem seria a base de uma nova animação E quando recebeu áudio, foi dublado pelo próprio Walt Disney Que assim o fez até 1947 Mickey se tornaria um dos personagens mais famosos do mundo anos depois Mas as duas primeiras animações que continham o rato foram um enorme fracasso Além de não terem chamado a atenção do pequeno público Que viu a exibição inicial da obra O desenho também não conseguiu um distribuidor Por conta disso, as duas primeiras animações foram engavetadas Desde a primeira delas, chamada de The Plane Crazy Mickey já contracenava com sua esposa Minnie Mouse Mas, Disney não desistiu E decidiu apostar suas economias na compra de um moderno sistema de som Capaz de criar o áudio para suas animações Que até então eram totalmente mudas A adição do som fez com que o terceiro vídeo do Mickey Fosse um sucesso enorme Chamado de Steamboat Willie A criação de 1928 tinha apenas 7 minutos e 42 segundos Mas foi o tempo suficiente para mudar todos os rumos da companhia Além de ter um enorme sucesso com o terceiro filme Disney adicionou som para as duas primeiras produções Trazendo uma nova percepção do público Que passou a enxergar valor nas obras Impulsionando a produção posterior de 75 curtas de animação Entre 1929 e 1939 Que contavam com a presença do personagem Em 1930, Disney celebrou um contrato de parceria com a Columbia Pictures Que distribuiria a nova série de vídeos do Mickey O contrato durou apenas um ano E foi substituído por uma parceria com a United Artists Na mesma época, o trabalho contínuo quase matou Disney Que sofreu um mau súbito por conta da quantidade exagerada de trabalho Após um pequeno período de férias, ele voltou com força total E em 1932, Walt conheceu o engenheiro Herbert Thomas Collins Que introduziu o conceito de câmera de três cores Chamada Technicolor Com a ajuda da invenção, Disney fez o curta-metragem Flores e Árvores, totalmente em cores O filme foi um sucesso Ele rendeu o Oscar de melhor curta-metragem Graças à tecnologia, as histórias do Mickey também foram relançadas em versão colorida O sucesso fez com que novos filmes fossem lançados Como Os Três Porquinhos O filme foi um enorme case de sucesso Rendendo 11 vezes mais o valor investido para a sua criação E mais um Oscar para o estúdio Os prêmios e o lucro gerado pelas obras Fizeram com que o estúdio contratasse outros dez funcionários Escolhidos a dedo pelo próprio Disney A partir de um concurso com mais de seis mil interessados Ainda assim, os escolhidos tiveram que ser ensinados pessoalmente pelo próprio empresário Para conseguirem criar as animações do estúdio Até então, inovadoras para a época O esforço em inovação era o mantra E o projeto seguinte seria um divisor de águas Branca de neve e os sete anões Na ocasião, o filme seria o primeiro desenho totalmente animado em uma longa-metragem Porém, o custo inicial seria de meio milhão de dólares em valores da época Um valor absurdo e referente ao dobro do custo anual do estúdio Até Roy Disney achou espantoso o custo de produção Mas Walt não desistiu Para dar vida ao longa, ele recorreu a um empréstimo bancário Que poderia lhe custar tudo aquilo que havia construído E o dinheiro não foi suficiente O estúdio ainda teve que alocar quase todos os recursos correntes Para que três anos depois a obra fosse lançada No total, foi gasto quase um milhão e meio de dólares Na época, os representantes do mercado cinematográfico Acreditavam que o filme poderia terminar definitivamente com a empresa de Disney Dado aos seus altos custos de produção Ainda assim, o risco grande gerou um lucro de 8 milhões de dólares O que seria algo em torno de 135 milhões de dólares hoje Tornando Walt Disney um milionário depois de vários fracassos e diversas tentativas Mas todo o dinheiro ganho por ele era imediatamente usado para continuar mantendo sua equipe E para criar novas produções Desta forma, o estúdio lançou longas clássicos como Pinóquio Fantasia, Bambi, Peter Pan e outros diversos curtas com a turma do Mickey Com personagens como Pato Donald, Pateta, Minnie e Pluto O estúdio também teve papel importante durante a Segunda Guerra Mundial Cooperando com diversos setores do Exército e da Marinha Americana Criando filmes usados para treinamento e instrução dos combatentes Além do serviço utilitário, também foi lançado um filme chamado Der Führer Face Em que o Pato Donald tinha um pesadelo em que estava trabalhando na Alemanha nazista em condições horríveis O filme também foi premiado com um Oscar em 1943 Depois do conflito, o estúdio também lançou outras animações como Cinderela em 1950 Um sucesso absoluto E filmes com pessoas reais como Mary Poppins e diversas adaptações literárias Como as obras de Júlio Verne Poucos anos antes, Disney visitou o Brasil E encantado com o país, criou um personagem para homenageá-lo Surgia assim o Zé Carioca Além de receber o reconhecimento massivo do público e da crítica Walt Disney foi a pessoa que venceu o maior número de Oscars na história Sendo 26 prêmios da academia e 59 indicações Ele também foi o responsável pela criação das performances de abertura e encerramento Das Olimpíadas de Inverno na Califórnia em 1960 Colhendo todos os louros do mercado audiovisual Disney decidiu apostar novamente e reimaginar um conceito que até então parecia batido O parque de diversões Depois de visitar e conhecer vários parques da época em países como Dinamarca, Holanda E nos Estados Unidos O empresário decidiu criar um parque que materializasse todas as criações dos estúdios Disney Em um único ambiente Capaz de criar uma experiência mágica para os visitantes Tal como se os personagens dos filmes se tornassem reais Dessa inspiração, surgiu a ideia de criar a Disneyland Ou como conhecida no Brasil, a Disneylandia Porém, o sonho de Disney encontrou novamente vários obstáculos Desde 1932, a ideia já tinha um esboço e orçamento Mas foram necessárias décadas para que o projeto avançasse Para tirar o sonho do papel, ele precisaria da ajuda e confiança de investidores Mas houve um enorme ceticismo em relação à sua ideia Principalmente, pois na época havia uma crise no mercado Até mesmo seu irmão Roy não apoiou a ideia Quase sem alternativa, Walter encontrou uma saída após negociar com a rede de televisão ABC Uma parceria em que a empresa ficaria com um terço dos direitos do parque E além disso, os filmes do Mickey seriam exibidos pela emissora E em contrapartida, a Disney receberia 5 milhões de dólares para tirar o projeto do papel Todo o projeto estaria sob a guarda de uma nova empresa chamada Wed Enterprises Acrônimo das iniciais do empresário Com esse incentivo, o próprio Walt comprou 160 acres de terreno na cidade de Anaheim, na Califórnia Os terrenos eram pomares de laranjeiras e nogueiras E eram bem localizados, pois estavam próximos às estradas principais da região O que garantia um percurso de apenas 30 minutos de carro até o centro de Los Angeles A construção do parque teve início em 16 de julho de 1954 A obra ficou orçada em 17 milhões de dólares A inauguração se deu um ano depois, em 17 de julho de 1955 Desde sua abertura, a empreitada teve um enorme sucesso E redefiniu a ideia de parque de diversões em todo o mundo O conceito, anos depois, foi replicado em Paris, Tóquio e Hong Kong O parque não foi só um enorme sucesso como empreendimento Como também ajudou a valorizar os estúdios Disney E fez com que as televisões do mundo todo abrissem as portas para o conteúdo produzido pela empresa Para elevar ainda mais o nível, Walt Disney pensou ainda mais alto E planejou a criação não apenas de um parque Mas um complexo de parques que redefiniria a ideia de turismo no mundo inteiro Porém, o plano seria executado inicialmente em segredo A fim de garantir que os preços dos terrenos não fossem inflacionados Para isso, foram criadas empresas agrícolas para garantir o local da construção sem grande alarde A área escolhida foi uma zona na Flórida, nas proximidades da cidade de Orlando Com um total de 11.106 hectares O perímetro contava com o aeroporto em suas proximidades e uma boa malha viária Mas baixíssimo valor comercial Principalmente pois estavam localizados em áreas de terreno pantanoso Com pouca viabilidade agrícola e quase nenhum futuro econômico Mesmo sem saberem do projeto, os proprietários ficaram contentes com a venda Pois até então não havia nenhum interesse pela região A área escolhida é tão grande quanto a cidade de São Francisco ou de duas ilhas de Manhattan Os primeiros rumores sobre a possível construção de um novo empreendimento Disney Foram aumentando à medida que as obras começavam Mas o segredo foi só oficialmente revelado em 15 de novembro de 1965 A ideia de Walt era construir um complexo que contaria com hotéis e parques E até mesmo houve um projeto de cidade modelo do futuro Chamada Tomorrowland Para que o projeto fosse realizado Foi necessário também um esforço das autoridades locais Da cidade de Bay Lake e Reed Creek Hoje conhecida como Lake Buena Vista A ideia era que o complexo se tornasse uma cidade E pudesse ter autonomia para ter suas próprias leis e regras Entretanto, enquanto desenvolvia o projeto Que dava início às primeiras obras Walt Disney descobriu um câncer no pulmão E faleceu em 15 de dezembro de 1966 Em sua homenagem, seu irmão Roy deixou a aposentadoria E assumiu as obras do novo complexo do grupo Em 1971, o mundo conheceu o Walt Disney World Ou o mundo de Walt Disney O complexo de parques do grupo Disney O primeiro empreendimento aberto ao mundo foi o Magic Kingdom E depois surgiram o Animal Kingdom O MGM, hoje conhecido como Hollywood Studios E o Epcot, um parque conceito inspirado na ideia de Tomorrowland A cidade futurista de Walt Disney Que não pôde sair do papel Três meses após a construção do complexo Roy Disney faleceu Em seu lugar, seu filho Roy E. Disney Assumiu o comando da empresa E posteriormente deu lugar ao executivo Michael Eisner Walt Disney faleceu deixando a esposa e duas filhas Diane Disney e Sharon May De sua fortuna, 45% foi dividido entre as três Outros 45% foram para a caridade E 10% para a irmã e seus filhos Após a sua morte, seu império passou a se desenvolver como nunca E hoje é uma das maiores empresas do mundo Controlando parques, hotéis, lojas E possui os direitos de várias produtoras Como Marvel, Lucasfilm e Pixar E redes de TV como ABC, Fox e ESPN Atualmente, a empresa possui um valor de mercado Superior a 186 bilhões de dólares Por conta de todos estes feitos Walt Disney é um dos maiores empreendedores de todos os tempos E mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal Lembre-se E mais uma história de sucesso